1, 2, 4, 3, 2, 1 25ª festa do Água Boense Ausente Venha com a sua galera inteira pensejar com a gente Muita diversão, gente bonita e muita música boa Dia 28, quinta-feira, os pratas da casa abrem a festa Carlos Pires e Panda Dinei do Forró E Adelson e Gil Dia 29, sexta-feira, show com Tatineira E show com Helber e Alain E não para por aí, dia 30, tem Eric Monteiro 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone, gasolina E tem a atração mais aguardada da noite João Neto e Frederico E pra fechar dia 31, Forró Boys animando o domingo DJ Karen Kim Vai editar todas as noites da festa Marca essa data e vem com a gente Reencontros, alegrias e shows imperdíveis 25ª festa do Água Boense Ausente Saudade de quem faz parte da nossa história E aí E aí E aí E aí E aí